Olá amigos e amigas, estamos começando o nosso momento cultural no qual nós estamos comentando este livro do C.S. Lewis Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz Uma das tantas obras desse renomado autor Foi best-seller na década de 40 Você encontra um vídeo introdutório sobre este livro no YouTube Pascom Soledade Nós estamos vendo, através dessas cartas, quase que uma psicologia da tentação Como que a tentação age em relação aos seres humanos É muito interessante Na carta de hoje, nós vamos ver que esse paciente que é aquela pessoa que está sendo tentada Esse paciente é recém-convertido E a dúvida do vernébrio, que é o diabo que o acompanha, que o tenta É se ele deve ou não começar a acreditar na existência dos demônios E aí então, o seu tio, o Fitafuso, responde a essa carta dizendo Que é melhor não É melhor, por enquanto, deixar assim Manter oculta a existência dos demônios Porque assim fica mais fácil, diz o Fitafuso Trabalhar com o paciente Se ele não acredita em nós, diz o Fitafuso É mais fácil para a gente trabalhar com ele Vejam essa ideia de que para muitas pessoas E nós temos pessoas que realmente não creem Na existência do demônio, na existência do mal Como que isso é benéfico para os demônios, obviamente Porque eles podem trabalhar com muito mais facilidade Não acreditar neles não significa que eles não estejam agindo Tentando afastar as pessoas do caminho do bem Uma das coisas interessantes deste livro É que cada pessoa tem aquele demônio que o acompanha E que fica a vida toda tentando o Assim como temos o anjo da guarda Que nos acompanha A proposta deste livro é exatamente apresentar isso Cada um tem o seu demônio que fica ali a vida inteira Tentando-o No caso deste paciente aqui O nome do demônio dele é Vermeble E o Vermeble escreve as cartas para o seu tio Fitafuso Para tirar dúvidas do que fazer com a tentação Por exemplo, dessa questão Se deve ou não fazer com que ele comece a acreditar em demônios Outra dúvida aqui Que aparece nesta carta que estamos lendo hoje É Assim como este livro foi ambientado na Segunda Guerra Mundial A dúvida é Se faz deste paciente Um patriota Patriota radical Ou então um pacifista ardoroso Os dois extremos Um patriota radical Ou um pacifista radical E o tio dele Responde para ele Olha Para nós Todo extremo é bom Para nós Diz ele Todo extremo deve ser incentivado E provocado Exceto Diz o tio dele O extremo de adoração ao inimigo O inimigo no caso aqui No caso da proposta deste livro Deus Exceto este extremo Os outros extremos Diz ele Todos eles devem ser Não só provocados Como também incentivados Ele diz aqui Olha A nossa era A era que eles estão vivendo lá Que era a década de 40 A nossa era Diz ele É a era da discórdia Portanto É nosso dever Colocar lenha na fogueira Está lá no Está lá na página Na página Na página 33 É nosso dever Colocar lenha Então Nesta fogueira Olha só A questão dos extremos Das polarizações Quantas Amizades Desfeitas E até mesmo Mortes Aconteceram Por causa dos extremos Por exemplo No campo da política Assim como também No campo do futebol No campo dos esportes Os extremos Não prestam Os extremos São do diabo Como diz aqui O fitafuso Para o seu sobrinho Quem incentiva e provoca Os extremos É a tentação Vejam então Os extremos Alegram muito O diabo Ele diz aqui Deve ser Deve ser provocado E ao mesmo tempo Ser colocado lenha na fogueira Para que esses extremismos Continuem E aqui vai dizer também Na página 34 Que até mesmo Dentro da igreja Diz aqui Até mesmo dentro da igreja Porque esse paciente Começou a frequentar Uma igreja Então O tio dele Diz para ele Para o Vermegli Faça com que Esse seu paciente Comece a participar De um grupo De um grupo De oposição Dentro da igreja Porque fica muito difícil Diz o tio dele Mexer com a igreja inteira Porque a igreja é muito grande Mas podemos aproveitar Os pequenos grupos Que existem Dentro da igreja Para criar Discórdias Gente Olha só Nós que frequentamos A comunidade Que muitas vezes Estamos dentro De grupos pastorais Movimentos Quantas vezes Discórdias Acontecem entre os grupos Ou mesmo dentro Dos grupos Entre os próprios membros Daquele grupo Tudo isso É ponto Para o inimigo Tudo isso É exatamente O inimigo Colocando Lenha na fogueira E a respeito De ser Um patriota Radical Ou Um pacifista Radical O tio dele Orienta-o A fazer o seguinte Olha Não importa Se ele vai ser Um patriota Radical Ou se ele vai ser Um pacifista Radical O importante É que isto Vire para ele Quase que uma Como que uma Religião Que vai levá-lo A se afastar Do inimigo E a se concentrar Exatamente Nesse Radicalismo Diz o tio dele Faça Para com o seu Paciente Faça com ele Que a fé Seja o meio Para atingir As suas Finalidades E não A finalidade em si Vejam Diz o tio Dessa maneira Nós vamos Nós vamos conseguir Ter um controle Sobre ele Se ele fizer No seu radicalismo Quase que uma Religião E a fé For para ele Um meio De viver Exatamente Esse Radicalismo Há pessoas Tão radicais Que instrumentalizam A fé Para atingir Os seus Objetivos Não fazem da fé Um objetivo em si Mas um meio Para atingir Aquilo que Ela deseja Toda vez que a fé É instrumentalizada Seja em nome Do que for Estamos fazendo O jogo Do inimigo Com o Vitafusa Que orienta Ao seu Sobrinho Vermegle Para conduzir Lá o seu Paciente Eu sempre gosto De terminar Essa nossa Conversa Com uma frase Tirada aqui Do próprio livro E a frase Que eu vou deixar Para vocês Está aqui Na página 35 Desse texto Se você tem Um livro Você pode conferir Aí Talvez não seja Dessa mesma edição Minha aqui Que a minha É um pouco mais Antiga Tem edições Mais recentes Inclusive Até às vezes O próprio nome Aqui do Vitafuso É diferente É maldonado Ao invés de Vitafuso Depende da edição Que você De repente Tem Mas é É a última frase Uma das últimas Frases Da carta Diz assim O Vitafuso Para o seu Sobrinho Ele Será nosso Contanto que Encontros Panfletos Politicagens Movimentos Causas E cruzadas Sejam mais Importantes Para ele Do que preces Sacramentos E caridade E quanto mais Religiosos Eles forem Mais controle Teremos Sobre eles Você devia ver Você devia ver Só Quantas jaulas Cheias deles Existem aqui Embaixo Olha só Meus amigos Essa última frase Da carta Quanto mais Religiosos Religiosos Aqui entre aspas Aqui no texto Também está Entre aspas Quanto mais Religiosos Eles forem Tanto melhor Tanto melhor Porque exatamente Vão fazer Do seu radicalismo A sua Religião E com isso Irão se esquecer Do inimigo O inimigo Aqui no caso Deus E Quase que a brincadeira Que o Vitafuso Faz com o sobrinho Dele Você precisa ver Quantas jaulas Temos aqui embaixo Cheias Deles Cuidado com Cuidado com os radicalismos Um pouquinho mais de tolerância De compreensão Para com os outros É muito importante Aquele que tem esse radicalismo Aquele que tem especialmente o radicalismo político O radicalismo do futebol Aquele que tem esse radicalismo da intolerância De não aceitar que o outro seja diferente Que o outro pense diferente Que o outro tem uma visão de mundo diferente da sua Aquele que quer que todo mundo tenha o mesmo tipo de pensamento Está fazendo o jogo do inimigo O inimigo aqui no caso O diabo Fique bem Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus